3, 2, 1, vai! 1, 2, oi, 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 Para esses gols Gol, gol, gol Gol, gol, gol Gol O pai de todas as mentiras Por trás das continuas do poder Humanidade descabezada O Império do Pestão Por trás das mentiras Se escuta a tua dor Das mentiras do quebra Das mentiras do quebra E a sua mente A sua mente E a sua mente O quebra A sua mente O quebra A sua mente A sua mente A sua mente A era da insuquita, a nova forma e mutia, a sombra da escuridão, por exemplo, a nova forma e mutia, a sombra da escuridão, por exemplo, 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 a sombra da escurid Se inscreva no canal. 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 E... 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 Como um pão de amor, invadindo a vida Veja a voz e cura, só tenta nas peregrinhas Personagem faz o banho de si, o duvete de terror Me curar, descontrolada nessa cama de horror Me curar, descontrolada nessa tia que não me vi Direito rolando, enquanto parede, vivo e borro por ti Vejo, me acorrentado, no seu dedinho cruel O diabo se torna aliado, de companheiro real Ação quer, dentro do escão O amor não foi, dentro ilusão A noite cega e tomará o frio Apanhecer o eterno vazio A noite cega e tomará o frio Apanhecer o eterno No brilho dominando o prazer E caminhão No ar do deserto Trabalhando o sol do avião E no cor e fundo do caminhão da subversão Fechou-me acorregado Na escuridão No ar do 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 A noite cega e tomará o frio Apanhecer o eterno vazio A noite cega e tomará o frio Apanhecer o eterno VASIO 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 Abra a janela e olha o futeu Abra a janela e olha o futeu VASIO 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 GRUNTAS VASIO BEGAMETIFICTA E SOBREVIVENTA MORZE Por um lugar ao sol Precisamos sobrar Com minhas cigarras Por eu Entre o céu e o mar Eles não sabem Como quer viver A data força faz-me doce Ele não vai ver O posto de arma matou Na cara do seu rival Explorando o set de fome Tornando uma guerra ação Tornando uma guerra ação Trabalhando a guerra ação A de raiz O tempo A ameaça O tempo A garota O tempo A ameaça E a raiz A erudição A raiz A raiz Paranoia, Fidel! São os seres que estão na testa Que te dão o seu sinal Um cataclysmão vem do ser Demonstra Paranoia, Fidel! Paranoia, Fidel! Plástico da alimentação Soj tuition Linus Clamp來 Gorbador Tenha Lado Encontrar E no chão, duas minhas tatuais Para penar e chover o mal O acendeu, a violência Demonstra Paradoia Sinão! Paradoia Sinão! Paradoia Sinão! Paradoia! Paradoia Sinão! 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 Eu sou o potente do inferno, o demônio do cássaro e do ar de prata Sobre o bem do deserto, nos transformando em tristeza Toda a casa é funderão, a vida será sempre um pantero Sofrimento e angústia, que sabe alguém descontrar o elo Volerá, volerá, o piso de terra no mar Volerá, volerá, o piso de terra no mar Volerá, volerá, volerá Volerá, volerá 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 Se inscreva no canal. 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 que ao mesmo tempo ele soe um disco de thrash metal pro lado do old school, mas ele não soe modernoso, comprimido, aquela coisa toda editadinha, picotadinha. Não, a gente queria que os solos soassem naturais, tipo, tivessem os buracos naturais, os vocais fossem feitos sem muita firula. Então eles escutaram muita gente, deram os toques certos e saiu esse disco aqui. Que legal, cara. Que é muito bom, muito bom. E só fazer um complemento também com relação ao caso da Razão. A gente sabia que a gente tinha um desafio muito grande pra lançar o disco que seria o sucessor do No Limite da Força. Então a gente foi muito criterioso na questão de composição, na questão da gravação. E esse disco, ele realmente conseguiu representar bem o que foi o Antares entre o lançamento do No Limite da Força e o lançamento do Causa a Razão. Que nós pegamos duas músicas da demo, pegamos algumas músicas esquecidas dos anos 90 e compusemos músicas dos anos 2000. Então ele conseguiu representar bem o que foi esses 20 anos de um disco pro outro. Que legal, cara. Então, galera, quais são os planos de futuro num curto espaço de tempo? Turnê, novo CD, o que vocês estão programando pra nós aí? Fala aí. Bom, a gente tá agora com a entrada do Edu aí, a gente deu uma revigorada absurda, né? Na gente, né, cara? Músico experiente, ele tem um background, trouxe um background diferente pro Antares. Então a gente já teve uma ideia de... Como a gente já queria lançar um material novo, a gente vai soltar uma prévia pra apresentar o Edu pro público. Então a gente vai fazer uma coisa que o Antares nunca fez na história, que é de, da banda, que é lançar um single. Ah, que legal. Então em breve a gente vai soltar um single juntamente com um videoclipe que a gente espera lançar aqui com você aqui, Paulinho. Com certeza, não tem a menor dúvida. A gente vai mandar, vamos fazer uma premiere aqui no E-Noise, com certeza. Meu, é o que eu costumo falar, não é só boca pra fora. Vocês fazem parte hoje da máfia aqui do E-Noise. Legal. Se vocês fizerem e não mandarem pra gente, nós vamos de lugar. Eu te tenho o prazer, cara, de prestigiar quem prestigia a gente. Claro. O programa começou pequenininho, tá ficando grandão, muita gente falando, muita gente fazendo. Meu, nada mais justo do que a gente empurrar quem tá junto com a gente, entendeu? E é o que a gente quer, porque a gente tá catando notícia. Pô, eu não vou fazer o Metallica ficar mais rico, o Iron Maiden ficar mais rico. Eles já são. Eu quero abrir espaço, abrir portas pra vocês. Então se o que eu puder fazer, velho, pra empurrar o Antares e todas as bandas que aqui trabalham, da cena, é o que a gente vai fazer. Mas pra isso a gente precisa que vocês mandem o material. Mandu, cara, tá no ar, no próximo E-Noise, com o maior prazer, meu. Beleza? Legal, legal. E agora, né, a gente tá numa fase que a gente tá bem focado nas composições. A gente tá se encontrando direto, compondo, e as músicas novas tão saindo, tão fluindo bem, né, então a gente tá bem focado aí na composição desse material novo, né, e já definimos a música que nós vamos fazer o clipe. Ok. Então, brevemente aí vai ter o clipe aí pra a rapaziada poder curtir. Bom, então antes de mais nada, antes que acabe a bateria dessa pinóia aqui, mais uma vez. Brincadeira, galera. Deixa aí as redes sociais, como é que faz pra galera achar vocês nas redes sociais do Antares. Tá bom. Vocês podem procurar a gente, tá, no Facebook, tá, facebook.com barra Antares Metal, né, o nosso site, né, www.antaresmetal.com.br, né, pelo Instagram também, arroba Antares underline metal, tá, e por e-mail também, né, se quiserem procurar a gente aí pra shows e afins tal, antaresmetal arroba gmail.com, beleza? Só procurar a gente lá. Bom, galera, nós vamos ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido, assim como nós aqui, do pessoal do E-Nós, e adorou fazer, trazer essa galera de volta pra frente da cena, meu. Olha que legal, uma banda de tão longeva, de 87, que saiu um CD, os caras de 85, um monte de mudança de formação, os caras tão firme e forte, com planos de futuro, trabalhando forte e fazendo ocultação. De minha parte, muito obrigado por vocês terem trabalhado bacana, estarem vivos, alimentando a cena e participando do E-Nós aqui, beleza? Obrigado, obrigado pelo espaço. Nós vamos ficando por aqui, aquele famoso 1, 2, 3... E-Nós! E-Nós! E-Nós!